Olá, hoje é dia 9, véspera do Rock in Frey. Vamos ver como é que as bandas estão a preparar para a grande noite. Vamos ver como é que as bandas estão a preparar para a grande noite. Somos a banda da casa e vamos apresentar, sou José Augusto, toque de guitarra nesta banda. Música 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 Agora eu chamo o Vitor e toco viola baixo aqui no Starry Face e vou passar. Eu sou o Raquel Alfano e toco bateria nesta banda. Queremos saber agora quais são as influências desta banda? As influências desta banda são múltiplas, portanto cada elemento desta banda tem as suas. Eu posso falar das minhas e o que é que eu transfuso um bocadinho aqui para a banda. Portanto as minhas influências são múltiplas. Ouço música há muitos anos, desde os Vitor e o Vitor e os Led Zeppelin. Agora atualmente ando numa investida pela onda e pelo meio do gótico, metal gótico. Daí que alguma influência traga e feio. Pausa. 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 O que eu faço, o que eu mais gosto de fazer é tocar. Como é que surgiu o nome desta banda? Olha, o nome desta banda, não houve nada assim especial, mas é o seguinte. Sacrifice quer dizer sacrifício. Quem menos usa a palavra que vinha do latim, que quer dizer sacro-ofício. O ofício é o trabalho, portanto, o trabalho, o ofício, é um bocadinho assim. Aquela base, tudo o que é bom, tudo o que faz falta, dá um bocadinho de trabalho, não é? O curso superior, é, possivelmente, os testes, não é? Tudo dá trabalho. Portanto, para se vencer, para se vencer na nossa vida, é preciso um bocadinho de sacrifício. E a banda pensou um bocadinho nisso. Nós partámos aqui, todos nós temos as profissões. Sou professor, há advogados, há engenheiros, há uma série de professores, há músicos profissionais. E todos nós estamos aqui a certificar um bocadinho das nossas vidas, das nossas famílias, para fazer um bocadinho daquilo que gostamos muito que é a música. E daí é bom. O que é que é a questão destas iniciativas de rock com o Rocking Frey ou outros cafés? Eu sou um bocadinho suspeito, mas não dá palavras nas freias. Bom, eu acho que estas iniciativas já participei em alguns, a Rocking Frey, já participamos há alguns anos, ajudando aqui o professor José Augusto. Eu acho que são iniciativas muito, muito úteis e que servem de alguma forma para impulsionar a música e fazer despertar o sentido da música nos mais novos anos. Nos alunos desta escola do Frey e também fazer despertar esse sentido musical em todos aqueles que o rodeiam, que os acompanham os pais, os amigos e que os incentivam a pegarem instrumentos e a formar bandas e a ligarem-se à música. Assim, independentemente dos estudos, independentemente da atividade que tenham, a música pode ser sempre um complemento para a vida académica. Para impulsionar as novas bandas e para mostrar o que se vai fazendo por aí são importantes. Penso que há muita gente com muito valor e com muita acreditividade e com muita vontade e todas as iniciativas que sirvam para tornar essas bandas conhecidas são ótimas e para que as pessoas possam também acreditar que em Portugal se pode fazer vida só da música, ainda que isso seja difícil, mas que é possível. De forma que é uma iniciativa muito bem vinda e que esperemos que se repita por muitos anos para até aos próximos 100 anos do Frey. Então vamos... Não tem só lá, não tem sim